Oi, galerinha! Mais um vídeo aqui no meu canal! E hoje o vídeo é... Jardim Criando Palavras! É! Isso! Palavras escolares, galerinha! Sim, o que você não tem escolas? Ô, galerinha, o que temos aqui? Tudo que tem na escola. O que a Sofia já teve acesso, né? Porque como ela é pequena, então eu coloquei só o que a Sofia já teve acesso e o Gustavo tira de letra, né? Então, vamos começar? Vamos! Quem vai começar primeiro? Eu! O que tem na sala de aula? Estão! Acertou! Aqui! Olha o que ela ama, galerinha! Sim! Eba, eba, eba! Gustavo, o que tem na sala de aula? Aula! Não! Errou, Gustavo? Não, meu Deus! Sofia, o que é que tem na sala de aula? O que é que você leva na mochila? Já sei! Vamos! Olha, o que é que tem na sala de aula? Isso aí! Minha, então, foi o Fini! Gustavo, o que é que tem na sua mochila? Que eu coloquei mais material escolar mesmo! Caderno? Caderno, é? Tem caderno, Gustavo! Caderno! Hum, isso aqui o Gustavo ama, hein? Caraca! Muito bom! Tic-tac, galerinha! Quando eu era pequeno, eu pedi que isso aqui era remédio! É, filho! Eu também fiz o que isso é remédio! E tem aqui de novo, galerinha! Mas vamos lá, Sofia! É a sua vez! O que é que tem na sua mochila? Mochila! Lápis de cor! Não, Sofia! Vai, Gustavo! O que é que tem na sua mochila? É a sua lápis de cor, então eu vou falar lápis! Isso aí! Tem lápis! Poderia ter lápis de cor, Sofie! Mas eu não coloquei, tá? Nossa, isso aqui é muito bom! Depois o teu irmão te dá um pedacinho, tá bom? É! Sofia, o que é que tem na sua mochila? Tem bastante opção aqui ainda! Mais ou não? Qualquer coisa... Borracha! Borracha? Deixa eu ver... Isso, acertou! Que tu ama, hein? Eba, eba, eba! E que deve ser outro, que deve ser... Balinha! Eba, 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 eba! O que é que tem na sua mochila? Gustavo, a sua vez! Caneta! Caneta! canetinha tem canetinha tem canetinha, Sofia hum, salgadinho muito bom, Chico muito, né, Gu? esse aí é o preferido do Gu não, o preferido do Gu tá aqui, galerinha, ó vai ter mais uma perguntinha no final o que? é, filha o que tem na sua mochila, Gustavo? não foi dessa vez, Gustavo não coloquei apontador o que que tem, o que que vocês levam pra escola? eles não falaram ainda essas três opções então, vou passar a sua vez um, dois três vai saber, sabe? hoje eu olha acertou mochila ó, vai ganhar um chocolatinho também é porque eu vi aquela mochila da Lidy as coisinhas da aula, né? sim mas já fez um vídeo com essa mochila então, vejam lá isso aí, Sofia Gustavo, agora é sua vez tem duas opções, só o que que você leva pra escola? livro? não já foi, Gustavo não, já foi, Gustavo não, não coloquei vai, Sofia o que que você leva pra escola? eu não lembro mais então, Gustavo o que que você leva pra escola? o que vocês levam pra escola? garrafinha não hein, Sofia nossa, isso é tão difícil de vocês usar Sofia, me dá todo dia ó, dei outra dica tem que dar dica, galerinha porque esses dois são difíceis agenda ó acertou acertou o que ela vai ganhar que ela ama, gente balinha de morango de morango gostava? mais uma chance a última o que que vocês levam leva na mochila galerinha eu vou fazer o coração que eu já tenho deixa eu ver uma, duas, três, quatro, cinco, seis e você, Gustavo? a Sofia ganhou muito mais que tu, Gustavo mas eu tô Gustavo, o que que leva pra escola dentro da mochila? pincel não, Gustavo a Sofia não leva pincel eu vou dar mais eu tô com pena do Gustavo meu Deus vai, Sofia eu acho que a Sofia não vai falar essa eu acho que é mais fácil você falar essa última eu vou te medir com o Gustavo meu Deus ai, que fofa isso aí, filha filha, o que que você leva na sua mochila? alguma coisa que vocês não falaram ainda que tem na mochila, gente que usa de vez em quando mas usa ó, outra dica vai, Sofia um não, vai ser o que? dois três três Gustavo, o que que leva? oi? basta não, Gustavo Sofia, mais uma vez o que que leva pra escola? o que que leva na sua mochila? dá pra uma mochila então, mas tá voltando uma você não usou ainda, eu acho mas eu comprei pra você tá na sua mochila um dois três eu tenho Gustavo, o que que você leva na sua mochila? não sei se você costuma usar eu acho que na sua idade já serve acertou acertou régua meu deus vem ver aqui ó o que vocês como eu montei tá vendo? ah, que da hora que da hora, né? agora vamos lá que vamos pra segunda etapa pra encerrar o vídeo bem rapidinho só pra eles ganharem aqui ó que eles estão enlouquecidos o que que tem na escola com as cinco letras do IOU A, E, I, O, U então bem facinho mas qualquer coisa que tem na escola e vamos começar pelo Gustavo porque a Sofia começou primeiro na outra Gustavo, o que que tem na escola com a letra A? O? é começando pelo A, né? tá jeito acertou então aí agora como você acertou você pode escolher um item deixa aqui ó nunca tomei nunca tomou esse? não, não e deixa aqui eu também queria muito esse mas aí vocês dividem, né? vai dividir vai dividir vai dividir e Sofia o que que tem na escola com a letra E? escolhe nossa já tava já é já dá pra ir pensando porque eu já falei, né? que é o A, E, I, O, U pode escolher Sofia o E é sujo opa, que ela canja muito mais dorito e você Gustavo o que que tem na escola com a letra I? a letra I? é intervalo intervalo olha pode ser eu achei que esse ia ser mais difícil Gustavo e fogo é o que tu mais gosta, né Gustavo? é olha Sofia eu tenho dois grandes pra ele tomar Sofia depois do I vem o O O o que que tem na escola com a letra O? o o o o o o pode ser óculos óculos eu não sei se vai valer vale Gustavo óculos? vale é muita gente usa óculos na escola na vida toda, né? porque com o sério nem eu sabia confesso a Sofia tu olhou pra mim foi Sofia? que a mamãe usa óculos, né? pode escolher Sofia alguma coisa Gustavo ó quem começa primeiro ganha três coisas mas aí tem que saber o que que tem na escola com a letra U? a Sofia usou óculos ela nem usa óculos e ela olhou pra mim o Gustavo ele vai na escola com a letra U UPA é pode ser vamos terminar este vídeo logo, né? Sofia leva UPA quase todo dia é, pronto o Gustavo não leva porque compra lá, né filho? não, não mas é isso se vocês gostaram deste vídeo com o like e se inscreve no canal vídeo de sexta-feira brincadeira e dolozema que hoje pode, né? no caso amanhã amanhã é o dia liberado de doce aqui, né? é então é isso beijinho beijinho beijinho